Olá, amigos do Brain Time! Vamos juntos! Ao longo da história da humanidade, as pessoas têm tentado explorar o nosso planeta da melhor forma possível, escalando montanhas, explorando florestas, mergulhando nas incríveis profundezas do oceano. E, é claro, tentando olhar nas profundezas da Terra. Graças aos equipamentos mais modernos, os cientistas conseguiram fazer uma perfuração incrível de 12.262 metros. Imagine só essa profundidade! É bem provável que você ficou com vontade de jogar uma pedra ali, só para ver o que acontece, não é mesmo? Muita calma, pois no fundo do poço mais profundo do mundo, podemos encontrar algo realmente inexplicável. Em meados da década de 1950, quando os perfuradores aprenderam a fazer poços com mais de 7 quilômetros de profundidade, a humanidade ficou mais perto da oportunidade de atravessar a crosta terrestre e ver o que estava escondido sob ela. O tamanho da casca grossa da Terra é surpreendentemente fino. A espessura da crosta varia entre 20 e 65 quilômetros em Terra e entre 3 e 8 quilômetros sob os oceanos. Concordamos que estes números parecem impressionantes, mas se você imaginar a Terra como um todo, Então a crosta é equivalente a menos de 1% do volume do planeta. É como se fosse a pele fina de uma maçã. Abaixo dela está uma camada bastante extensa, o manto. Mais abaixo ainda está um núcleo denso que consiste principalmente de ferro, níquel, chumbo, urânio e outros metais. No entanto, uma coisa é saber sobre essas coisas na teoria. E outra, bem diferente, é ir ao fundo delas sozinho. O primeiro em realizar uma perfuração profunda da crosta terrestre para fins científicos foram os Estados Unidos. Nos anos 60, o projeto de pesquisa Mohaw foi lançado. A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética, é claro, não podia ficar atrás do seu principal oponente e logo começou a fazer suas próprias investigações. O projeto mais famoso e bem-sucedido foi o Poço Superprofundo de Kola, o mais profundo buraco no chão, já cavado pelo homem. O poço está localizado no extremo norte da Península de Kola, e este local não foi escolhido por acaso. Durante centenas de milhões de anos, a erosão natural destruiu a superfície do escudo cristalino de Kola, como se rasgasse as camadas superiores da rocha. Como resultado, as antigas camadas arqueanas apareceram na superfície, com profundidades de 5 a 10 quilômetros. E como a própria natureza já tinha feito parte do trabalho para os humanos, valia a pena aproveitá-lo. A perfuração do Poço de Kola começou em 1970 e terminou mais de 20 anos depois, em 1994, devido à falta de financiamento. Durante a operação, vários acidentes ocorreram no poço, em consequência dos quais os trabalhadores tiveram que concretá-lo e começar a perfurar a partir de uma profundidade muito menor e de um ângulo diferente. Houve problemas suficientes ao longo do projeto, mas no processo de pesquisa, muitas informações valiosas sobre o interior da Terra foram obtidas, e os resultados foram, em muitos aspectos, bastante inesperados. Por exemplo, apesar de todos os cálculos, a uma profundidade de 5 quilômetros, a temperatura ambiente ultrapassou os 70 graus Celsius. Aos 7 quilômetros, era mais de 120 graus Celsius. E a uma profundidade de 12 quilômetros, os sensores registraram 220 graus. Muito, muito quente! Mas o poço ficou conhecido não pela sua profundidade, mas por uma das lendas que surgiu pela primeira vez em 1989. De acordo com a misteriosa história, nas profundezas da Terra, a uns 12 mil metros, os microfones dos cientistas registraram gritos e gemidos. De acordo com outra versão, a 14 quilômetros e meio, os perfuradores subitamente chegaram a um vazio. Surpreendidos pela descoberta inesperada, eles baixaram o microfone e outros sensores, capazes de operar em temperaturas extremamente altas. A temperatura, segundo a lenda, chegava a 1.100 graus Celsius, um calor realmente infernal. E no ruído subterrâneo, supostamente era possível ouvir gritos e gemidos de milhares de pessoas. Existe até uma gravação de um áudio, supostamente feita na ocasião. No entanto, os cientistas que trabalharam no poço super profundo de cola, negaram que tivessem ouvido e gravado o barulho do inferno. Eles dizem que o poço era muito estreito e os microfones que podiam suportar tais temperaturas, simplesmente não existiam. No entanto, isso não significa que lá, no fundo da crosta terrestre, não aconteciam coisas inexplicáveis. A temperatura ambiente, os ruídos e outros parâmetros eram transferidos para a superfície com um atraso de um minuto. No entanto, os perfuradores dizem que mesmo esse contato com as profundezas dava bastante medo. Os sons que vinham de baixo eram realmente como gritos e uivos. A isso, podemos adicionar uma longa lista de acidentes que perseguiram o poço de cola quando ele atingiu 10 quilômetros de profundidade. Duas vezes a broca derreteu, embora as temperaturas necessárias para que elas derretessem fossem comparáveis com a temperatura da superfície do sol. Era tão quente assim lá dentro? E uma vez, parecia que o cabo estava sendo puxado para baixo e terminou se rompendo. Ok, tudo bem, ele poderia simplesmente ter enroscado em alguma coisa. Mas quando, posteriormente, os pesquisadores perfuraram no mesmo lugar, não encontraram os restos do cabo? Hoje em dia, a aparência do poço superprofundo de cola pode decepcionar um pouco os fãs de histórias místicas. Não só as estruturas ao seu redor estão envelhecidas, como o próprio poço não é como se imagina. Não há descidas para baixo do solo e nenhuma oportunidade de olhar para o que está acontecendo lá dentro. Durante as explorações, somente uma broca com um diâmetro de pouco mais de 20 centímetros perfurou a crosta. Hoje em dia, apenas uma peça de metal enferrujado pode ser encontrada sobre o poço mais profundo do mundo. Ela está bem fechada e protege o poço superprofundo de cola das ações dos vândalos. Ou talvez, ao contrário, nos protege daquilo que está se escondendo nas profundezas? Hum, vai saber! Isso é tudo por hoje, pessoal! Até a próxima! Tchau!